Olá galerinha, vamos lá mais um treino sub-13, hoje trabalhando a parte técnica e combinado com os goleiros, né? Eu não trabalho aqui com os goleiros, questão de agilidade, posicionamento, então bem-vindos ao canal, deixa o like e se inscreve no vídeo aqui e se inscreve no canal e deixa seu comentário, tá? Importante a participação de vocês para ajudar aqui no crescimento do canal. Então vamos lá, acompanha o treino da equipe sub-13. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.